Sem enrolação, vamos pro trailer do Mod História do Naruto Storm Connections. Finalmente, finalmente! Storm ali, ó. Trovão. Raio. Naruto vai se Sasuke de novo. Tem conflito. Ainda não vai me parar?! Ele se perdeu. O que aconteceu na última vez? Eu não sei o que está acontecendo fora. Eu sou a guiadora para este jogo. Tanto bom. Por ter um tópico tão facilmente rompido. Você realmente acha que fazer isso vai ter seu desejo? Ninguém pode me parar agora. E Zero vai proporcionar o reino de poder que o Lord Pain lutou. Lord Pain? Ui! Ei! Acabou já! Conceição do vermelho. Uuuuh! Bom, mais uma vez envolvendo ali Naruto e Sasuke, né? O Boruto já entendeu que, ó. O que presta mesmo nessa série aí é Naruto e Sasuke. E eles começam falando ali no início do trailer. Começou por algo tão pequeno. Naruto fala, né? Então... E mais na frente, o que parece ser o vilão. Fala que é um laço tão simples de ser quebrado. Talvez falando sobre o Naruto e sobre o Sasuke. Quem sabe realmente... Porque assim, quando a gente vê, talvez a primeira coisa que as pessoas pensem seja controle mental ou algo do tipo. Ou talvez não. O Naruto falando que começou por algo tão pequeno talvez implique que de fato eles discutiram ali. Quem sabe vai ter briga dos dois de novo. E aí logo depois tem o Boruto falando que eles realmente estão indo pra guerra. E o cara ali fala que tá seguindo a vontade do Lord Pain. Assim como o Lord Pain instaurou. Um discípulo do Pain aí. Um sucessor do Pain. Vibe os personagens ali de Hero Academia com o Stain. O assassino de heróis. Então voltando pra trama de Guerra Ninja. Adoro Guerra Ninja. Muito bom. Inclusive era muito mais a favor que explorassem a terceira Guerra Ninja pra fazer um arco de anime do que fazer o Boruto. Mas beleza. Tá Boruto aí. Vai ter Naruto vs Sasuke. Vai ter Guerra Ninja. Eles estão voltando aí pras raízes do Naruto. Tá legal. Tá legal. Vamos ver. Talvez isso daí seja melhor do que o mangá do Boruto que tá saindo. Acho difícil não. E a gente finalmente teve o nosso Susanoo Vermelho né. Que a gente já tinha visto aí. As imagens já tinham vazado aí que até o Susanoo Vermelho. Então beleza. Tem um layout super legal de Mangekyou Sharingan. Um design perfeito ali daquele Mangekyou. E é isso. Vamos ver se vem mais coisa por aí. De informação a gente já sabe que essa menina o Boruto conheceu aí. Num joguinho online né. O pessoal já falou ali na Jump Fest. Tem aqui o character design dela. Mais informações sobre ela. Então o Boruto conheceu a menina aí no joguinho online. E vamos esperar pra ver se sai mais coisa desse mod história. Espero que não. Não precisa mais sair nada do mod história não. Pra mim é isso aí. Deixa aí. Agora espera o jogo pra gente jogar. Beleza. Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Assistir os outros vídeos do canal aí. Valeu. Fui.